Vira essa droga daqui, pra ele entender que é uma só que fica aí, que velho, carcamano. Se fosse eu. Carcamano. Deixa eu pôr na cabeça. Ah, é bonitinho. Marcelo, você pôr essa poeira na cabeça, nem sei o que acontece com você. Essa poeira tá cheia de poeira pra você lavar de novo. Quanto tempo que ela tá aí, menina? Deixou na cabeça. Não vale puxar isso daqui, tá? Puxa, pra você ver. Puxa e uma pequena avançada, fica assim baixinho aqui. Ele puxou? Tudo na cabeça dele. Aí ele ficava assim olhando pra mim, não sabia se ele... Ele não sabia se ele chorava, porque caiu a terra na cabeça dele, ou se ele chorava. Mas ele era novinho? Ele era pequeno. Então essa daqui só vai ter e faz tempo. Tava um monte, sabe? Tava tudo aqui. Como é que é o nome dessa praia? Salmambaia. Salmambaia, né? Salmambaia, não. Não, o nome falou. É, cabeleiro do Zezé. Que cabeleiro do Zezé? O cabeleiro do Zezé. 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 Será que é o meu?